Vai cair no Hulk, dividida do Hulk, foi empurrado, falta sobre ele do Pedro Henrique E o Hulk não gostou Dedo em riste pro Pedro Henrique Jogadores do Atlético, o capitão Júnior Alonso e o Alan reclamando Você tá vendo o empurrão do Pedro Henrique no Hulk É jogo truncado, é jogo nervoso E o Hulk, vem cá, eu quero conversar contigo, olha lá Ainda bem que ficou legal